Eu chamo-me Antônio de Oliveira, sou secretário provincial do SOJA, ou seja, Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola. Aqui no Namíbia a greve vai conforme foi decretado, há aderência em todos os quatro setores da justiça, em que apenas estão funcionando conforme foi decretado pelo nosso sindicato os serviços mínimos, ou seja, o registro de óbito. Até hoje, quinta-feira, todo mundo continua em greve. Em termos de percentagem? Em termos de percentagem, digamos que 99%, tirando esse serviço mínimo. Assistaria uma falha em 100%, mas vamos fazer uma estimativa de 99% no Namíbia. Se o senhor jornalista puder fazer um péril nos quatro setores que compõem a justiça aqui na província, poderá o constatar.